3h30 da manhã, bermuda sequíssima, sequíssima com o calor do motor do frigobar, que dormiu no máximo e com a porta entreaberta para o motor funcionar direto, tá aí ó, não é frescura não, principalmente a bermuda tem que lavar ou trocar, eu trouxe duas, mas a outra tá nova, eu vou evitar usar, tá zero, nunca usei, tá na sacola isso daqui, cara, se não lavar a chance de dar um problema na virilha, por causa de bactéria, umidade, hein, é grande então tá aí ó, esterilizada praticamente, tá quente, pegando fogo, vambora pra mais um dia dormir nada, porcaria Olá meus amigos, bom dia vou falar meio baixo, pra não acordar as pessoas 4h10 da manhã, segundo dia de deslocamento para Águas da Prata, para então fazer o caminho da fé hoje o plano é sair de Além Paraíba, onde estou, e ir até Santanésia, um distrito de barra, um vilarejo de barra do Piraí serão 160 e poucos quilômetros, um pouco mais do que ontem, mas vambora, é isso aí boa, pega carona aí que tem espaço no alforje tchau, obrigado e aí, tem coragem? tem coragem? nessas primeiras horas assim, que eu vejo que eu sou muito doido ah, Jesus mas quisera eu ter conseguido acordar mais cedo pra poder aproveitar mais porque está de madrugada tá calor, meu filho mais um dia de sol fritando a minha cabeça é, o lado positivo que hoje vou parar menos que não tenho amigos no caminho hoje só no sinal do percurso creio que vai render mais não tô olhando pra nós nos carnavistas partiu agora é Anta, Sapucaia, Três Rios Vassouras e depois barra do Piraí tchau, obrigado a situação da serração agora já já rodei vinte quilômetros ponto quatro a média vinte ponto dois então estou a uma hora pedalando fresquinho ó fecharam ali, ó ah, eu não tô nem aí eu passo aqui no meio isso aqui ah, não tô aqui mesmo não respeito esse jeito, não larga que tá o problema é deles ali, ó não deixa espaço ali, ó não tô nem aí evasão de visa é crime grave dane-se passando aqui por Sapucaia pedi informação ali um moço um rapaz falou que tem padaria aqui na frente e se não tiver em Anta daqui mais dez quilômetros de baixada deva ter quero comer de uma vez é, tô aqui em Sapucaia esperando a padaria abrir que não dá pra continuar sem tomar um café não só tomei um whey antes de sair do quarto e aí não dá pra continuar não melhor esperar dez minutinhos a padaria abrir do que seguir mais meia hora dez quilômetros com fome então vou comer aqui é, e ao tomar café o dia nasceu meu filho graças a Deus nasceu pra mim também somente vinte e sete quilômetros até agora não andei bem até aqui sabe a média deu vinte tá muito bom obrigado daqui dez quilômetros nove, dez é Anta eu queria ter comido aqui um pão com ovo queijo branco na chapa ô irmão obrigado tô todo errado aqui né desculpa aí só que não rolou não rolou porque a moça que faz o lanche não tinha chegado não tinha chegado ainda e aí eu vou ver se daqui mais dez quilômetros tomara que eu tenha apetite pra parar e comer de novo porque muito ruim fazer o que eu fiz sair sem tomar café eu tenho que parar de preguiça quando eu chegar no hotel e eu for sair de madrugada eu tenho que levar as coisas pro quarto porque a tomar só o whey pra sair não deu futuro não você tá doido mas tá tudo bem mas o sol vai rasgar daqui a pouco e eu tô na calçada galera porque olha só porrada de carreta paralelo eu tô com a bike com o pneu bem cheio então vai me desculpar mas eu tô andando na calçada é isso aqui que vai fazer minha voz arrebentar daqui a pouco ó agora tô sentindo frio 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 só não vou parar e botar anorak porque vai esquentar daqui a pouquinho só que aí daqui mais duas horas quando der oito e pouco calor danado aí meu irmão a garganta vai pro saco os lábios arrebenta tudo claro que eu já estou me prevenindo né hidratando mas a voz já tá diferente a boca já tá ressecando mesmo hidratando mas vambora a saidinha aqui que sapucaia passando aqui agora pelo Paulo Sejó quem pegar pegou ai tá gostosinho mas vai acabar que pecado podia ficar o dia todo assim papai ai meu Deus do céu sai da cama mais cedo adestado é assim ai papai tá lembrado esse aí foi o hotel que nós ficamos no penúltimo dia do caminho novo da estrada real 2019 é por isso que eu falo que os lugares mais simples vieram as melhores lembranças de um hotel horrível a cama tinha uma beliche mas se alguém deitasse na beliche e fizesse assim já batia no ventilador de teta ai meu Deus do céu também acho que foi 60 reais pra nós dois ai Jesus passando agora por Anta com 37.2 quilômetros faltam 30 e poucos pra 3 rios vou parar aqui não as padarias estão todas lotadas e eu trouxe um pão de queijo olha só lotada a padaria então vou passar direto por Anta porque de Anta aqui já baixa o nome então vou ficar menos tempo aqui pra colaborar com a não aglomeração de Anta partiu e tchau obrigado tchau obrigado isso aqui é bem bonito viu é uma área de manancial é uma grande represa que tem aqui entre Anta e 3 rios que é da hora lembro que numa ocasião o Bike Romaria a galera de São Fidelis furou o pneu e a gente ficou sentado aqui um tempão bacana pode ter certeza galera a partida é de acordo que eu vou progredindo a viagem eu vou lembrando dos causos que aconteceu nas duas edições que eu participei da Bike Romaria lembrei ontem da da sapatilha do Vitor do Tombo das resenhas então eu tô relembrando aqui é muito bom aquelas duas viagens foram inesquecíveis tá aí às 7 horas e 8 minutos com 47 quilômetros entre os primeiros raios solares vem de encontro a mim mas a temperatura assim por eu estar todo suado mas o vento por enquanto tá agradável meus amigos bom dia de novo parei aqui no serviço de atendimento ao usuário lavei o rosto pra resetar aquele sal aquele suor passei um sabonete já tava sentindo o olho irritado já devia ser excesso de excesso de sal e aí com a pele limpa vou começar a passar o protetor solar agora pegar a balaclava também tô assim que eu bebi muita água então passar o protetor passar o protetor labial pegar a balaclava por mais que eu esteja indo nesse sentido aqui já começo a pegar sol na nuca então antes de dar qualquer problema a gente tem que tá sempre pensando a frente sempre prevenindo prevenindo a assadura de virilha prevenindo o bolha de pés prevenindo estourar os lábios essas coisas são preventivas pra não ficar sofrendo lá na frente no decorrer da viagem já passei o protetor labial de rosto balaclava e antes de eu voltar pra estrada eu vou atualizar não é atualizar é falar de novo pra quem tá chegando na aventura agora que tem gente que não tem tempo de ficar lógico vendo tantos stories galera o que eu vou fazer eu saio de São Fidelis vou pedalando por asfalto rodovia até águas da prata Minas Gerais onde começo a percorrer os 320 quilômetros de estrada de chão do caminho da fé o caminho da fé termina em Nossa Senhora Aparecida na Basílica e aí quando eu chegar lá na Basílica eu volto mais 500 quilômetros até São Fidelis aproximadamente 1.650 esse é o plano se vai dar certo saberemos fica aí pra você saber se deu certo ou não tchau obrigado se eu não me engano esse aqui é um pedacinho da 040 que passa aqui embaixo se eu não me engano aí ali na frente eu saio da 040 viro esquerda pego a Dutra me corrijam aí se eu estiver errado mas eu acho que é isso sim tem placa aqui na frente ó esse busto aí eu já fiquei com a galera da Romari não fiquei não né tomei café e tal juiz de fora acho que eu vou tomar um cafezinho lá na casa do Jansen do Gravel Gravel Story uou aí estamos aí 040 conforme a placa aqui ó quilômetro 22 ela começou logo por aqui por perto então é isso toma um cafezinho aqui não que é caro toma um cafezinho exatamente isso ó vou fazer o que o caminhão estão fazendo ó não vai nem um quilômetro de 040 e aqui eu desço agora isso aí fiz só um trechinho 040 pra matar a saudade só que eu não sei se aqui já é a Dutra não acho que eu tô doido acho que é outra rodovia vou olhar aqui na primeira placa ó a confusão aí gente ó lá vai misturar a tinta lá eita olha o símbolo da estrada real você tá doido pra que gente despertar essa essa paixão no meu coração uma hora dessa é isso aí já tô saindo de três rios acho que em direção a vassouras agora acho que é esse posto aí que eu vou tomar café que o cara me orientou trevo de Paraíba do Sul agora são nove e doze com setenta e seis quilômetros tô satisfeito média dezenove ponto três e quem disse que quatro horas em movimento cravado e quem disse que nessa aventura não mataria saudade do velho de guerra marco da estrada real olha ele aí rapaz esse aqui é um marco da roda do caminho novo ó tá vendo aí acho que deu pra ver então eu passei aqui em dois mil e dezenove vim de lá dos mil e de fora e aqui o certo era seguir passando por Paraíba do Sul só que meu pai e eu a gente abortou a missão daqui é o caminho novo são quinhentos e cinquenta quilômetros e aí até aqui dá quatrocentos aí daqui a gente pegou e mesmo com mountain bike a gente fez um deslocamento pela rota que eu estou fazendo agora acho que duzentos e sessenta quilômetros até São Fidelis e foi assim uma das aventuras mais doidas que meu pai e eu fizemos porque opa caiu na GoPro porque só duas pessoas é muita doideira a gente prometeu que não ia fazer mais viagens assim só duas pessoas tem que ter no mínimo três eu estou aqui hoje no mínimo um pra que prometer as coisas vamos tomar um café eu acho que é ali do outro lado precisando comer um pão com ovo pra reforçar aqui no trevo de Parébio do Sul fiz uma parada estratégia comi um pão com ovo que eu estava à procura desde o início do dia eu queria comer um pão com ovo de queijo branco uma parada maneira sabe sustança comi agora aí eu fico renovado como a parada que eu gosto assim que me agrada o paladar eu fico renovado aproveitei também pra alinhar algumas coisas e não vou fazer surpresa não nem suspense hoje à noite meus amigos nossa estou até arrepiado hoje à noite eu vou ficar na casa do nosso grande amigo que é o Padre Gaspar dá uma alegria muito grande visitá-lo na sua nova casa ele está fazendo um absurdo de coisa lá pra eu me sentir em casa com certeza vou ficar bem lá aí vou tentar ir à missa com ele mais tarde e se der a gente vai entrar numa live o Padre e eu no mesmo telefone e eu vou convidar a galera do Toco Burro pra bater um papo comigo e o Padre Gaspar então após as 20 horas 20 e 15 20 e 30 live com o Padre Gaspar e Toco Burro você tá doido? 10 horas da manhã e temos um dado um dado importante 10 horas da manhã agora eu tô com 4 horas e 12 minutos em movimento 80 quilômetros é exatamente a metade do trajeto de hoje então se eu levei 4 horas fazer a metade daqui mais 4 horas mais uma hora de almoço daqui 5 horas eu tô lá então aproximadamente 15 horas da tarde chega cedo né comara e é aqui que eu pego água de graça quando eu tô de carro eu pago pedágio quando eu tô de bike eu me aproveito trocar água que até tenho mas vou trocar e pegar geladinha acabei de alcançar o quilômetro 100 11 horas e 5 minutos média 20.2 4 horas e 58 em movimento e tá muito quente eu tô desse tipo aqui só o pó da gaita que porra deus tá é quente chupar um picolé nossa senhora tem 10 minutos que eu tô subindo tô subindo bem 20 quilômetros por hora desgraça não acaba não você tá doido 113 quilômetros ah tchau não consigo nem falar 6 horas em movimento 124 quilômetros média de 20.5 quase chegando a vassouras pra almoçar pesado muito quente nossa senhora muito quente você tá doido pensa numa placa numa placa linda desça engrenado vou descer soltei meu filho ponto morto ponto morto e essa aqui então olha só sua linda sua linda maravilhosa se eu matei atrás ela é bonita até por trás longo trecho em declive ai obrigado meu deus do céu descansar descansar a bunda aqui sentar de ladinho no quadro e relaxar um calo pega mais uma aguinha gelada parece até um déjà vu que é a mesma coluna mesma pilastra meu povo 126 quilômetros tô parado 20.7 de média meio-dia e 16 batimento agora 94 6 horas e 6 minutos em deslocamento se não fosse o sol tava tranquilo opa deixa eu pegar uma aguinha fresca aqui que eu já tô louco pra almoçar mas eu tô me sentindo bem tranquilo pessoal vou ter que almoçar aqui comecei a sentir fome então o primeiro restaurante que eu achar aqui eu vou parar pra comer só que eu acho que a cidade não é a margem da rodovia não pra eu achar alguma coisa maneira eu acho que eu tinha que entrar perguntar alguém então peguei a orientação aqui com duas moças e tô entrando aqui um pouco na cidade mas elas disseram que logo aqui na frente eu acho um lugar pra almoçar então tô deixando a rodovia aqui em cima e desci pra almoçar e ficar uma horinha aqui embaixo aqui descansar um pouquinho o almoço relativamente tá cedo porque já rodei 128 quilômetros em 6 horas então acredito que mais 2 horas de pedal eu consiga fazer mais nem 40 que vai dar 160 mais 32 então preciso comer tô com a cara ruim assim porque quando eu fico com fome a galera já me conhece mas depois de almoçar fica tudo show de novo negócio de madeira que ela falou um pouquinho mais pra frente será que é aqui? não aqui não achei negócio de madeira esse aqui aí mesmo é aqui mesmo é meus amigos já acabei de almoçar uma comidinha leve muito boa hoje eu bebi uma latinha de refrigerante não aguentei cedi a tentação 129 quilômetros até agora até a casa do padre Gaspar eu simulei deu 160 então faltam 31 quilômetros e aí aquele dilema depois do almoço tiro um cochilo aqui antes de seguir descanso me despojo no restaurante ou faço um sacrifício pra descansar de uma vez só o quanto antes já sabem né já tô na rodovia porque eu decidi ir não adianta ficar postergando o sofrimento tem que ir vambora vamos devagar num ritmo mais tranquilo mas a gente já vai ganhando território e é isso aí vambora falta menos que faltava é logo ali então vou chegar prazer te conhecer meu amigo Deus te abençoe fiquem com vergonha de pedir pra filmar mas ele falou que não sabia se ia pra Rio Grande do Sul ou se ia pra Minas pela rodovia 381 teve um sonho maluco essa noite e ele vai pra Minas aí ele elogiou minha bike ele vai voando eu e meu irmão a bike é o superfluo caraca eu tô na beiradinha de você pra mim a diferença é pouca você é aventureiro e eu também bicicleta é superfluo é um detalhe o que adianta ter grana uma camela top e não ter disposição ele é gostei brother adoro conhecer gente doida adoro não sei porquê acabei de sair da rodovia 393 virei esquerda em direção a vale do Ipiranga e depois chego em Santa Nésia que é onde eu vou pernoitar faltam 17 quilômetros segundo o Google por essa eu não esperava eu vou por aqui só de queimoso olha o meu sorvete irado 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 vou tirar foto olá o negócio meio sombrio cara o o o o o o o o o Cara, não sei porquê que eu estou tão misturado em trem. É, meus amigos, 150 e noze. Vocês acham que eu vou arredondar? Vou nada. Depois eu jogo para o Strava e dar 158. É isso daí, subir à toa. Vou ter que descer. Então, meus amigos, cheguei aqui. A atual casa do Padre Gaspar. Meus amigos, então cheguei. Cheguei aqui na atual casa. Do meu amigo Padre Gaspar. Em Santa Nésia, Barra do Piraí. Cheguei. 159 quilômetros. É aqui. É o meu hotel hoje. Olha que privilégio. Sair para viajar de bike e dormir na casa de Deus. Que incrível. Ai, que legal. Cheguei. Vou aproveitar essa luz bonita para tirar uma foto. Aí, ó. Chegamos. Comunidade Santa Teresinha. 5 de julho. No mesmo dia de São Cristóvão. Coincide a festa dos dois apóstolos. A gente honra os santos, porque eles são aqueles que viveram de uma forma mais bonita, mais completa, aquilo que Jesus nos propõe. Os santos são o rosto mais bonito da igreja. Quem mais viveu a fé foram os santos. Que eram pessoas como nós. Com as mesmas meditações, as mesmas lutas. Cada qual vivendo o seu momento, nas circunstâncias da sua vida. Mas eles, vamos dizer assim, de carne e osso como nós, viveram com heroísmo aquilo que Jesus nos propõe. Por isso eles são chamados de santos. A igreja nos garante a presença deles no céu, não só estando lá, mas com esse poder de receber por nós. Por isso que nós honramos os santos e durante o ano nós vamos celebrando-os. Celebrando, como diz a carta aos hebreus. Boa noite, boa noite. Tá aqui então. Gente, boa noite. Boa noite. Prazer incrível ouvir aqui conhecer onde o meu amigo veio morar e compartilhar esse dor maravilhoso que ele tem na palavra. Saí de férias no dia 1º de maio e graças a Deus eu tenho esposas maravilhosas que deixam o dedo lá. Senão, como é que eu ia fazer na minha vida, né? Enfim, eu já fui com o Padre Gaspar muitas vezes, aparecido. Em 2018 a gente foi de São Fidelis a Aparecido, 500 quilômetros, em 4 dias. E em 2019 o meu pai, na ocasião, com 69 anos, sugeriu que nós fôssemos que voltasse. E a gente fez isso, né? Foram dias maravilhosos de brincadeira, de desafios, de convívio entre irmãos lá da igreja. E muitas emoções, porque aquela dúvida se a gente vai conseguir ou não, mas aí um se escorre e apoia no outro. Um vai literalmente empurrando o outro quando há necessidade. E a gente foi e cada um construiu a prece, cada um com o seu propósito. A gente foi, voltou e graças a Deus conseguimos juntar duas paixões. O esporte e a nossa religiosidade. E aí saí de férias alguma hora e não pedi autorização a digníssima esposa para fazer mais uma grande aventura. Só que aí não consegui capitalizar em um discípulo dessa vez. E aí foi só eu, minha troca de anjos, Deus e Nossa Senhora. É o que sobrou, só tem nós. Só tem nós. Então eu saí de São Fidelis antes de ontem, dormindo ali em Paraíba, 150 quilômetros. Hoje, 160 quilômetros estou aqui. E agora há pouco lá tomando um café maravilhoso na casa do padre, eu estava na dúvida de qual seria o roteiro. E aí eu recebi uma mensagem ali. Está decidida. Eu vou de novo à base de Nossa Senhora Aparecida, que eu recebi um pedido. E entregava no pé dela. Ficou pesada. Então eu vou ter que ir lá. Como estarem sozinhos, peço que vocês puderem ir tirar dois minutinhos da oração de vocês. Um minutinho só basta. E aí pede proteção para eu ir e voltar em segurança, porque tem os seus riscos, né? Tem risco, não tem jeito, mas a gente faz a nossa parte e vou lá. E dessa vez não tinha nada para pedir, é só agradecer para mim, para minha família, mas agora eu tenho a missão. E depois eu te conto. Gente, obrigado e vocês são privilegiados de ter um amigo, um sacerdote igual para a comunidade de vocês. Estou sentindo falta. Isso mesmo. Só um beijo mesmo. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Senhor, cuida de mim. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada.